E aí 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 Fala galera Maiconsoft na área trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal e para quem não percebeu mano ontem o Thiago Reis postou um vídeo que ele comprou uma 428 e turbo mano é isso mesmo de 16 óculos a bicha é muito da linda né e eu falei assim a gente já vai fazer um racha com ela aqui meus parabéns viu Thiago Reis bacana demais pela conquista e mano a gente não tem a 428 e aqui no Forza Horizon 4 mas eu comprei aqui uma M4 que ela tanto de frente como de traseira ela é muito parecida com a 428 o 8i tá ligado então eu comprei ela coloquei aquele vermelho bem vermelho que é avermelhado né o Lloyd é porque ele comprou um vermelhaço tá ligado e eu coloquei as rodas pretas eu acho que ficou muito parecido se você acha que ficou parecido também é deixa o like aí comenta aqui embaixo beleza e adivinha qual é o carro que a gente vai colocar contra a racha nós vamos colocar o carro do Renato Garcia meu amigo Lloyd vai tá no pilote né é BM vs BM vai tá bom racha do século deixa aí nos comentários você que qual que é a BM que vai ganhar tá ligado a gente vai tentar fazer os testes vocês sabem como é que é o nosso testes eu vou mostrar aqui pra vocês aqui dentro ó se liga só ela é muito bonita eu acho que vocês viram no vídeo do Thiago Rei se você não foi eu experimento aí dá um aí dá lá que o conteúdo é muito top aqui ó vamos lá vamos dar uma ligada nela aqui ó só pra vocês escutarem o ronco da beijo ó essa é M4 Coupé já falei né ó eita nosso beleza tá original tá daquele jeito vamos pra rua que já tá na hora da gente botar ela pra andar tá ligado aí tá bem tá bem parecida ao meu ver eu acho que ela tá bem parecida Lloydão você tá pra onde? tô aqui embaixo aqui na avenida aqui em cima na avenida já tá aqui já? ah é ele tá na sua casa pera deixa eu ir na sua casa cadê? onde é que tá minha casa? eu não tô na minha casa não ah tá não então vem pra cá pro festival pera que eu vou inocente então pera aí eu tô lá na rodovia bora lá na rodovia que aí a gente vai trocando uma ideia a respeito dos carros mano pra quem não sabe é BMW i8 é híbrida 3 cilindros turbo né com a tração integral aqui nós temos um traseiro não sei ao certo mas ao meu ver aqui 428i tem 245 cavalos né então beleza só que a M4 ainda é mais potente então vamos dizer assim que o resultado aqui não pode ser real né porque querendo ou não eu tô usando uma série diferente eu não tô usando a 428i eu tô usando a M4 então querendo ou não ela puxa mais se eu não me engano a M4 deve ter uns 500 cavalos tá ligado? pera aí o trem vai facilmente aqui também é 428i a 428i é 200 e pouco tá ligado? mas tá valendo vamos ver como é que vai fazer o resultado pode interfere vai interfere mano querendo ou não é um jogo tá ligado? é um jogo a gente pegou a M4 M4 tem um motor um pouco mais potente mas vai dar uma briga boa eu acho que vai dar uma briga boa tá ligado? eu acho que essa M4 aqui tá muito bem representada pelo Thiago Reis e a i8 né? é a i8 pelo menos a i8 é fiel é a i8 deixa nos comentários também qual o carro desse que você queria ter na garagem qual desses dois aí? é qual desses? a M4 ou a i8 né? bicho eu particularmente prefiro a M4 a M4 ela é um carro mais agressivo eu não gosto muito desse carro de meio futurístico não futurístico a M4 é muito bonita mas ela tem um tipo um design muito futurístico você tá falando da i8 né? no caso é da i8 é no último vídeo você fez a mesma pergunta pra mim eu falei que eu ficava com a Panamera né? aham pelo fato de é pelo fato mais de conforto não é de conforto pelo fato de ter mais espaço pra família é aham entendeu? a M4 ela Coupé eu também não pegaria pelo fato de ser duas portas tá ligado? mas tem M4 de 4 portas então né? eu acho que dá bom é Mantley o Mantley não Samuka tá aí? eu saio já tô 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 tá aí Samuka mata um até 3 aí vamos ver esse racha aqui 1 2 3 tração integral versus tração traseira eita velho vem matar agora a M4 depois que jogou a segunda irmão eita mano acho que eu sei porque que essa desgrameira vermelha viu velho lembra satanás satanás certeza olha olha isso vai dar um pau na i8 lembrando que não é a 428 i viu rapaziada na vida real o resultado pode ser diferente hã? nossa tá doido bichando demais velho eu falei velho eu falei eu falei a mais parecida do Forza era a M4 eu falei velho vai dar ruim M4 é encapetada nossa assim né topo que é vermelha joga a cordinha pra me puxar aí velho joga a cordinha vem liga o motor elétrico aí pô liga o turbo liga tudo aí tá doido bicho bichando demais velho vai entender né mano a i8 dá pau na Panamera deu pau ah não foi um racha pegado né foi não a i8 perdeu pra Panamera na original mas tu nada ela ela ganhou não se você não viu assiste o vídeo lá pra você ver exatamente eu acho que eu acho que essa BM merece um racha contra a Panamera hein é sei não mas a Panamera é tá o bração 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 rapaz meu Deus do céu velho eu quebrei foi tudo aqui do carro agora mano meu Deus do céu vai ter que pagar aí cara porra aí velho Thiago Reis foi mal hahaha cara que desce o carro você pega a parada você bate o carro do cara é você bate o carro do cara mano meu Deus do céu velho ai 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 mano olha que que eu fiz com esse carro Lloyd eu só vi só o retrovisor subindo viado Jesus aqui não tem retrovisor mais não mano pera aí que eu vou dar uma arrumada nisso aqui chama lanterneira ai pelo amor de Deus lanterneira o bom que lanterneira aqui é rápido ó é só fazer assim ó ai ó troca de troca de rapaz isso aqui é pior do que a Fórmula 1 ai ó pronto ta zero hahaha esse aqui é bom demais velho vamo ver na subida vamo ver na subida vamo ver vamo ver depois que a gente fazer na subida a gente faz stage beleza o stage stage soft nós vamos fazer o stage soft né hahaha quanto ai ô Samuka 1 2 3 cata pneu ó cata 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 aí a segunda já dá uma tracionada aí a terceira irmão eu já começo a chegar não tem jeito não é isso velho vi só um pontinho vermelho ali atrás ali e voltou ela andou demais velho subi 4 ela é isso pô velho e a i8 é muito mais cara que a gente pode né é cara é é pelo carro estilo do carro eu não sei eu não sei ó eu vou dar uma pesquisada de preço aqui se você for olhar também a i8 ela é mais o design dela é tipo sei lá cara é muito o design dela é mais como posso falar isso trabalharam mais no design do carro as vezes pode ser isso que ela pode ser mais cara ai 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 vai buscar não tem como não tá subindo a conta aí 284 abração dinossauro eu vou dar uma pesquisada aqui eu tenho eu preciso pesquisar eu tô eu preciso pesquisar vamos pera aí rapidinho m4 m4 couper vamos lá m4 couper 2014 né lembrando 2014 essa daqui m4 couper 2014 é 6 caneco 3.0 viado 430 mil certo é quase 430 mil vamos lá bmw i8 qual que é o ano não sei fodeu não sei o dele não é zero não foi zero que comprou não 2018 vamos botar assim 2018 479 mil mano os dois lembrando que a bmw i8 é tração integral mas tem um motor de 1.5 viado 1.5 é sinistro sinistro então faixa etária de preço m4 e 8 são bem pareados vamos então racha tu nada aí para ver de coleta agora a gente precisava fazer essa essa comparação para gente ter uma noção né então de valores mano m4 é quase igual tá ligado é bacana então vamos lá a m4 a m4 não a 428 e que o tiago reis comprou tá na faixa etária aí também do seu 150 mil entendeu ela é 2.0 turbo então é se fosse a bmw 428 e mesmo aqui eu acho que ela não aguentaria a bmw aí 8 eu acho eu acho deixe nos comentários aí o que que você acha tá aquele estágio soft viu vamos lá beleza só motor e transmissão motor e transmissão só para gente ver quanto que pega mano essa m4 aqui ela é muito desconjuntada da vida velho ela é indecente demais velho ela é bruta ela é biturbo velho é por isso que ela vai longe mano daquele jeito ali ela custa encher mas quando ela enche enche irmão agora é igual meteoro é foguete não tem reta ligado vai embora é mano aqui eu já tô no jeito eu vou você dá aumentar na relação aí para gente ver quanto que as duas vai dar apesar que quando a gente troca a transmissão a relação já aumenta meio que sozinha né é aí eu vou deixar assim já eu vou deixar assim vamos lá ver agora mano já pensou agora aí oito tu nada ela fica violenta é um veneno né vamos ver se vai ficar veneno bastante para matar essa daí né não sei matar os seis caneco tá ligado vermelho aí não sei não porque esse é vermelho da violência né branca ela para tapar isso aí você quer ver você sabe você sabe por que que o carro é vermelho por quê para camuflar o sangue eita vamos lá vermelho lá quanta aí um dois três e até ela tá soltacionar aí a mídia tá longe mas é público para buscar eu acho que agora para buscar é difícil ah eu acho que não é bitumbo né velho só que ela encher aí vermelho velho ó ela vai é F Renatão e oito ó embora embora mano você não tá longe eu tô começando a escutar o barulho de seu carro atrás ó tá não eu joguei a sétima agora caraca eu busquei sétima eu acho que vai buscar em você vindo aí eu acho que só não vamos ver na curva ali quem consegue fazer melhor sem bater sem bater ai nossa eu firmei eu firmei com ela firmei olha eu aí ó eu firmei eu firmei o Lloyd faltou só o braço ali agora porque é faltou só o braço ali agora porque é faltou só o braço eu tentei fazendo pet ao lado dali mas não deu certo não dá não dá não tem que tirar não tem jeito não rapaz eu tô passando aqui como se eu é mano se não fosse aquela curva aí oito ganhava isso a gente sabia aí oito ia né aí oito ia vamos subir vamos subir a gente tem que fazer até aquela curva porque aquela curva ali que eu acho que eu acho que o carro você só perde por o seguinte motivo da tração vai ser trazida para você sair ela ela sai muito ela distraciona bastante a chama demais vamos lá isso quatro quatro aí já era eu vou tentar arrancar de segunda para ver não vai falar da boca um dois três ela até se pegar aí embaixo eu tô longe é velho eu acho que tinha que arrancar de terceira e na terceira que ela traz e ela pode ser de dentro para fazer a curva na moralzinha Lloyd tenta fazer eu vou tentar fazer é que eu vou junto com o tipo 340 agora tá vendo a velocidade delas é parecida provavelmente é a arrancada eita aí tá aí só de lado ali eu que navalei ele agora porque eu não tava contando que tinha que até um caminhão ali tá ligado é velho aí oito tu nada ganha mas não tem boa ela não sei tração integral tá ligado é se você for olhar você subiu a ponta aí tá subindo a ponta 340 334 pois é eu subi 340 a velocidade da azul é muito parecida o problema é só uma arrancada velho mas que essa bicha bonita é pelo Deus do céu mano é é isso tu nada da i8 original da i8 você quer tentar subir eu tenho que fazer você vai muito mano eu só consegui passar porque você bateu tá ligado é mas eu acho que não ia dar conta não rapaziada é pro Renato Garcia meus parabéns pela aquisição pelo Thiago Reis meus parabéns pela aquisição só máquina beleza a gente tá aqui só para promover um teste mesmo tamo junto se vocês gostaram comenta aí qual dos dois você queria na sua garagem beleza lembrando vocês passaram lá no canal do Lloyd mano tamo tentando bater 50 mil seguidores lá vai lá nessa bolinha aqui fala que veio pelo careca demorou é nóis rapaziada fiquem com Deus até a próxima e falou a pau né verse